Quando você começa a meditar, quando você começa a fazer as práticas de yoga, de respiração, de mantras, gente, você ganha uma energia, uma vitalidade, uma alegria, uma vontade de viver, de fazer coisas que é inacreditável. As pessoas acham, o que você tomou? O que você toma? Para ser assim, não tomou nada, eu faço yoga, eu medito, me alimento bem. Não há grandes segredos. E realmente quando você vê o resultado, você não para, vê o teu corpo te chama. É legal você ter um Japamala também, que é esse cordão de contas, quando você medita, ele vai imantando com a vibração do mantra, com a energia desse momento. Quando você vê o Japamala ali na tua casa, onde você deixar guardadinho, deixa no lugar visível, ele vai te chamar. É uma coisa incrível, o Japamala, que é esse cordão de contas, ele te chama para meditar. Então é muito poderoso também você ter ali como mais uma maneira de se incentivar e voltar com as práticas da meditação. Obrigado.